A igreja São José Operário em oficinas ficou lotada na noite desta quarta-feira. Uma missa foi realizada em comemoração aos 114 anos do Hospital Nossa Senhora da Conceição. A instituição é católica e por isso todos os anos é realizada uma celebração religiosa para celebrar o aniversário da unidade. Os colaboradores do HNSC vestiam camisetas especiais. O hospital é referência em saúde em toda a região e recebe só na emergência mais de 5 mil pacientes por mês. São quase 400 leitos, com destaque para o atendimento pelo Sistema Único de Saúde. A instituição tem feito muitos investimentos para melhorar o atendimento, entre eles a expansão do parque tecnológico e a construção de um centro de radioterapia.